O presidente Jair Bolsonaro teve duas agendas na manhã desta segunda-feira, uma com os países árabes e outra com os Estados Unidos. O repórter Glauco de Queiroz está no Palácio do Planalto e tem detalhes sobre essas duas agendas ao vivo aqui pra gente. Olá Glauco, bom dia mais uma vez. Olá Roberto, bom dia mais uma vez pra você e pra todos. Olha, mais cedo o presidente Jair Bolsonaro participou do Fórum Brasil Países Árabes e encontro, discute as relações comerciais e culturais entre os países. O presidente Bolsonaro falou sobre os laços históricos entre os povos e destacou a necessidade de se abrir novas frentes de diálogo, trabalho e cooperação para expandir e diversificar o acesso dos mercados brasileiros aos mercados da Ásia. O Bolsonaro também falou sobre as reformas do governo para garantir o ambiente favorável aos negócios. E também na sequência, o presidente participou de um encontro também virtual da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. A intenção é também aprofundar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e buscar ações conjuntas para superar a crise econômica. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, ficando atrás somente da China. Em 2019, o comércio entre Brasil e Estados Unidos ultrapassou 59 bilhões de reais. Roberta, com você. Tá certo, uma semana que já começa bastante movimentada, bastante eventos importantes, não é Glauco? Obrigado pelas suas informações.